Ninguém pode dar o que não tem. Bom dia, salve Maria! Ninguém pode dar o que não tem. Uma afirmação tão simples, mas que faz a gente pensar. Muitas vezes nós queremos fazer o bem. Nós queremos ensinar, nós queremos instruir, nós queremos corrigir. Mas para fazê-lo de forma eficaz e de fato produzir o bem na alma daquela pessoa a quem queremos ajudar, antes nós devemos encher a nossa alma daquele bem, daquela verdade que nós queremos ensinar. Uma vez o nosso fundador, o Monsenhor João, ele dava um exemplo. Imaginem só uma jarra cheia de água e um copo vazio. E ele mostrava o copo e perguntava, este copo vazio, sem água, pode passar água para outro copo? E todos, obviamente, disseram, não, está vazio. Ele colocou um pouquinho de água até a metade no copo. E disse, e agora? Acho que ainda não, porque está pela metade. E ele dizia, é verdade, ainda está pela metade. E voltava a encher o copo até a borda. Ainda faltando um pouquinho. Ele perguntava, e agora, senhores, este copo pode transmitir, pode passar água para outros copos? Um que outro disse, sim, outros, acho que não, porque não está completamente cheio. E ele dizia a esses, os senhores têm razão. Como este copo ainda não está inteiramente cheio, e mais do que cheio, transbordando, ele não pode transmitir água para os outros copos, porque lhe faltará. E então, ele uma vez mais com a jarra, enche o copo até transbordar. E uma vez que transbordava, a água já caía daquele copo, ele dizia, agora sim. Este copo pode transmitir, pode passar água para os demais, porque já está transbordante de água. Assim devemos ser nós, aqueles que queremos muitas vezes ensinar, corrigir, instruir aos demais. Antes devemos estar com a alma cheia, cheia de vida interior, cheia de vida de oração, de admiração por todas as verdades da nossa Santa Igreja Católica. E uma vez com a alma transbordando dessas verdades, dessas maravilhas, nós, aí sim, somos capazes de transmitir o bem e a verdade aos demais. Então fica aqui, este ensinamento. Ninguém pode dar o que não tem. Se eu quero fazer o bem, devo estar com a alma transbordante da verdade que ensina nosso Senhor Jesus Cristo. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Bom dia, salve Maria! E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal,